Começo de noite em Goiânia, dezenas de pessoas trocam o carro pela bicicleta. O destino, um passeio pela zona rural entre a capital e Santo Antônio de Goiás. A trilha do pastel ficou famosa, se transformou numa rota semanal pra muita gente. A gente vem pra se divertir, vem pra... porque cada dia mais o percurso vai mudando, vai tendo novos desafios no caminho e é um local muito lindo. É um momento assim que a gente tira pra relaxar, todos os estresses durante o dia, né? A gente utiliza isso do pedal mesmo, pra conseguir tirar aquele peso que a gente tem todo durante o dia. Antes de começar a pedalar, é preciso deixar a bicicleta preparada para enfrentar o que vem pela frente. Nós usamos o farol, usamos o pisca traseiro, os pneus são pneus de cravo, pra mais aderência na terra. São quase 22 quilômetros com muitos obstáculos naturais e também construídos pelo homem, já que os ciclistas passam por várias propriedades rurais. Mas por que esse trajeto se chama trilha do pastel? Daqui a pouquinho eu conto pra você, porque primeiro nós vamos mostrar o que ele tem de tão especial que atrai tanta gente. No meio da escuridão, as lanternas são o que ilumina a estrada de terra batida. O caminho é cercado pela vegetação do cerrado e de algumas plantações. Os grupos surgem em vários trechos, onde o trajeto fica mais complicado. Quem sai na frente, abre o caminho e deixa as porteiras abertas. E quem se perde e fica pra trás, precisa ter atenção para não errar o trajeto. Sempre tem as entradinhas à esquerda, à direita, mas é como eu falei, seguir o fluxo é tranquilo. No meio do caminho encontramos esse grupo. Eles deram uma força para o Daniel. E de repente o pneu furou aqui, aí nós estamos aqui nesse pit stop aqui pra remendar e pra dar o sucesso aí da trajetória. Vocês já vêm já prevenidos, né? Ah, tem que vir, né? Senão eu mesmo não vim, mas os colegas estão vendo o esquema, né? De longe avistamos nosso destino. São aquelas luzes lá no fim do horizonte. Mas ainda é preciso pedalar bastante. É enfrentar o trecho mais complicado do passeio. É preciso ter fôlego pra vencer a subida. Ai, que porra! Quase uma hora depois, enfim, chegamos. Missão dada, missão cumprida. Agora sim eu vou explicar porque trilha do pastel. O nome surgiu depois que os ciclistas estabeleceram que o fim do passeio seria nesta feira livre em Santo Antônio de Goiás. E sabe o que ela tem a oferecer? Um pastel quentinho pra repor as energias. Um presente pra quem se aventurou até aqui. Olha, dessa vez eu não pedalei não, mas também não vou dispensar o meu pastel não, viu? E aí E aí E aí E aí Obrigado.